Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Cuminária Fácil by Elita Oliveira Espero que vocês todos estejam bem Hoje eu vou ensinar pra vocês uma cocada cremosa Eu já tenho uma receita no meu canal de cocada cremosa Mas essa é diferente, tá bom? Então, nessa eu vou usar uma lata de leite condensado Eu vou usar um copo de leite de coco Um copo, né, ou uma xícara, mesma coisa, de açúcar E 500 gramas de coco ralado, tá bom? Então eu vou levar primeiro o leite de coco e o açúcar no fogo Eu já mostro pra vocês Então, olha, primeiro de tudo eu vou colocar o leite de coco e o açúcar Acabei de ligar o fogo Aí eu vou mexer Vamos deixar isso aqui ferver um pouco, tá? Então, tô aqui no fogo esperando Eu quero que ele, depois que ferver, olha, ele tá muito líquido Eu quero que ele pegue uma textura mais grossa Bem, então agora já reduziu bastante, olha Já tá, já engrossou também Então agora eu vou colocar o leite condensado Dou uma mexida e em seguida já vou colocar o coco Então agora eu vou mexer até Ele começar a desgrudar aqui do fundo da panela Então, olha, pessoal Já tá aqui aparecendo o fundo da panela E eu deixei pegar um pouquinho pra não ficar tão branca Tá vendo? Ela tem umas partes que estão meio queimadinhas Porque eu gosto assim E agora eu vou tirar do fogo E vou colocar No tapete de silicone Vamos aqui fazendo umas cocadinhas E aí eu vou deixar esfriar Aqui nesse tapete Então, pessoal, olha aqui Esse é o resultado das nossas cocadas Deve estar muito boa Eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Então, assinem o meu canal Culinária Fácil Baelita Oliveira Deem um like E por favor, mandem sugestões de receita Que terei o maior prazer E mostrar pra vocês, tá bom? Um beijo grande Tchau Tchau